Boa noite, pessoal. Meu nome é Ana Clara, eu sou atual vice-presidente da Laderme, e é com muito prazer que vou dar início ao nosso terceiro dia de curso. Hoje nós estamos com duas convidadas, que vão dar dois temas muito importantes também, tanto nos ambulatórios, quanto no dia a dia do profissional. E, primeiro, vamos ter a doutora Jaqueline Ferraz, que vai trazer o tema rosácea, e depois a doutorizadora parente, que vai trazer sobre a acne. A doutora Jaqueline Ferraz é médica pela Universidade Federal de Alagoas, ela tem residência médica em dermatologia pelo Hospital Professor Alberto Antunes, na UFAL, e o título de especialista em dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Agora a doutora Jaqueline vai começar, e aí eu peço pra vocês que mandem as perguntas no chat, e ao final da palestra dela, a gente vai ler as perguntas e ela vai responder. Beleza? Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer o convite da amiga Isnaia, pra estar palestrando aqui hoje pra vocês. Agradecer também a Laderma, pelo convite. E eu vou falar sobre rosácea. Antigamente, era chamada de acne rosácea, mas esse termo é um termo que tá em desuso, porque são doenças diferentes, de patogenias diferentes, apesar de ter manifestações clínicas semelhantes, como as pápulas, as pústulas. A rosácea, ela é uma condição comum, crônica, caracterizada por eritema facial central, vasos sanguíneos visíveis, e frequentemente pápulas e pústulas. Essa é a definição de rosácea pelo National Rosation Society. Segundo essa sociedade, 80% dos pacientes com rosácea, eles se queixam muito do incômodo com o eritema, com a vermelhidão na face. E essas telas, elas representam na arte como a rosácea, ela é demonstrada desde a antiguidade. Aí você vê o eritema facial nessa tela. Nessa outra tela, a gente observa o rinofima retratado no nariz de um cardeal. A epidemiologia, a rosácea, quanto à idade, ela inicia geralmente na terceira, quarta década de vida, podendo se iniciar algumas vezes mais cedo. Ela é mais predisponente no sexo feminino, mas o sexo masculino tem as formas mais severas da doença, inclusive os firmas. E a predisposição genética, principalmente em pacientes de pele clara, olho claro, que são os fototipos 1 e 2. Na patogênese, ocorre uma reatividade vascular anormal sobre uma derme que está desestruturada pela radiação ultravioleta. Ocorre alterações no endotélio dos vasos sanguíneos e linfáticos com extravasamento de líquido, o meio extracelular, e isso vai formar um edema. E através desse edema, a gente vai ver as manifestações clínicas, que são o eritema, o edema facial e as pápulas. Esse processo, ele se continua, acontece um processo inflamatório, que é a celulite dérmica, e como ela é uma doença crônica, esse edema dérmico crônico, ele vai provocar uma fibroplasia e também uma hipertrofia do tecido conjuntivo, que é o que vai formar os firmas numa fase mais avançada da doença. Além da pré-exposição genética, existem fatores provocativos, como a luz solar, o álcool, vento, calor, frio, ingestão de alimentos quentes, bebidas quentes, fatores emocionais, dá uma suscetibilidade ao flushing. O flushing é aquele eritema, aquele rubor que aparece na face de quem tem rosácea quando está mais nervoso, quando está ansioso, quando está com alguma preocupação. Então, a primeira coisa que aparece é o flushing. Existem os fatores agravantes, o demódex foliculoro. O demódex, ele é um ácaro, tá? Que ele faz parte da flora cutânea normal, mas quando ele está em quantidade aumentada, ele agrava a rosácea, a liberação de óxido nítrico pelas terminações nervosas, isso provoca vasodilatação periférica, e também infecção pelo H. pylori, porque a mucosa gástrica, ela começa a secretar óxido nítrico, que vai promover essa vasodilatação. Sinais e sintomas primários e secundários da rosácea. Sintomas primários é o eritema, ou o rubor transitório, que evolui para um eritema persistente, que evolui para pápulas e pústulas. E os secundários é a sensação de queimou, o prurido, que é a coceira, né? Especialmente na pele da região malar, placas vermelhas no rosto, a aparência de ressecamento, especialmente na região central da face, um edema na face, sólido ou amolecido, o eritema junto de um edema facial total pode acontecer também, as manifestações oculares, que é a rosácea ocular, localização periférica, às vezes o eritema, ele pode acontecer até no colo, e as alterações firmatosas, que são as alterações em uma fase mais avançada. Os subtipos e as variantes da rosácea. A rosácea tipo, a grau 1, é a eritema tutelangiectásica, tá? Ou a vascular. Nela o paciente apresenta um rubor de mais ou menos 10 minutos, principalmente na parte central da face, pode ter ou não a presença de telangiectasias, que são aqueles pequenos vasozinhos visíveis na face. A rosácea grau 2, é a pápulo-pustular, onde a gente já percebe um eritema mais intenso na porção central da face, o processo inflamatório com pápulo-pústulas nessa região. A rosácea grau 3, que é infiltrativa nodular, onde você já vê placas eritema-toedematosas infiltrativas, nódulos também por hiperflasia sebácea, às vezes até mesmo abscesso. E a rosácea grau 4, que é a fulminante, é um quadro agudo, onde se tem uma intensa reação inflamatória, com nódulos, abscessos, e a gente chama de pioderma facial. Já a rosácea fimatosa, o fima do grego, significa inchaço, tumor, abscesso, ela é um espessamento acentuado da pele, com nodosidades irregulares, que pode ocorrer principalmente no nariz, que é o rinofima, mas pode acontecer também no mento, o guinatofima, às vezes pode acontecer na fronte, no lóbulo da orelha, mas o mais comum é o rinofima. E a rosácea ocular, que ela pode acontecer isoladamente, ou acompanhar quadros cutâneos, onde se tem sensação de corpo estranho nos olhos, queimação, fotossensibilidade, presença de telangiectasias na esclera, uma edema em região periorbital também. E existe uma variante, que é a rosácea granulomatosa, onde se tem pápulas ou nódulos duros, castanhos, amarelos ou eritematosos, de tamanho uniforme. Nessa variante, o que dá o diagnóstico dela também, é o histopatológico, onde a gente vai encontrar os granulomas, granulomas tuberculoides na patologia dessa variante. Aqui a rosácea eritema tutelangiectásica. Dá para perceber na região central da face o eritema, alguns vazinhos, que são as telangiectasias. Essa é a rosácea grau 1. A rosácea pápula pústulosa, onde você vê um eritema, já começando, um discreto edema também, pápulas, na região central da face. Essa aqui é uma foto de um paciente do consultório, onde você vê o eritema, o edema, as pápulas, presença de pústulas também. Essa é uma rosácea grau 2, pápula pústulosa. A rosácea fimatosa. Aqui nessa foto a gente vai mostrando a evolução, como a pele vai ficando cada vez mais grossa, a formação de nodosidades, irregularidades, até o nariz totalmente deformado. Isso aqui é um rinofima. A rosácea ocular, onde a gente vê um edema, um eritema periorbital, um eritema na esclera também, telangiectasias na esclera, também tem um eritema facial, com telangiectasias na face. A rosácea granulomatosa, a gente já vê que é uma pele mais infiltrada, é uma pele mais endurecida, com nódulos, essa cor um pouco amarelada também, acastanhada. Rosácea granulomatosa também, você vê a pele infiltrada, grossa, pápula, já quase virando os nódulos endurecidos. Esse paciente é um paciente do hospital universitário, com a rosácea granulomatosa. Nesse paciente, a gente consegue ver a placa infiltrada, eritematosa, com pápulas endurecidas. Ele também tem a presença de pústulas. E no isto patológico dele, foi encontrado granuloma tuberculóide. Existem alguns quadros clínicos que estão relacionados a rosácea, como dermatite perioroficial, que é frequente em pacientes com rosácea, eritema tutelangiectásica, como uma dermatite perioral, uma dermatite perocular, e também a rosácea dos corticosteroides. O uso de corticosteroide florado ou não florado potente pode exacerbar ou pode desencadear a doença. O diagnóstico diferencial é com dermatite seborreica da face, lupus eritematoso sistêmico, acne vulgar, lupus miliar disseminado, e até mesmo carcinoma baso celular. O tratamento da rosácea, a gente deve fazer uma orientação para uso de fotoprotetores e cosméticos, porque a pele com rosácea é uma pele sensível. Então, deve-se evitar sabões na limpeza da pele, dar preferência a veículos síndetes para fazer essa limpeza, filtros solares físicos de preferência, cosméticos e filtros que contenham silicone para fazer uma proteção da barreira cutânea, usar bases leves de preferência que contenham protetores UVA e UVB, usar maquiagem esverdeada, na verdade, corretivo verde, porque vai camuflar a vermelhidão, o eritema, evitar o uso de ácido de estrigentes, tônicos, esponjinha, que hoje está muito na moda, evitar cosméticos à prova d'água, porque são de mais difícil remoção, e aí pode agredir a pele com rosácea, que é uma pele sensível. Na terapêutica tópica, a gente pode usar o metronidazol tópico, nessas porcentagens que vocês estão vendo aí. Existe também o Rosex, que é o metronidazol da indústria, que a gente consegue comprar em farmácia normal. Pode ser usado o ácido azelaico, a sulfacetamida sódica com enxofre, esse só manipulado, tá? O uso da tretinoína e a da paleno, que são retinoides, tem uma ressalva aí, tem que ser usado com parcimônia, porque eles podem irritar a pele com rosácea, então tem que ser usado com bastante cuidado. O peróximezoíla, com a clindamicina, que é o nosso famoso clindoxil, que a gente acha também em farmácia normal. a eritromicina, o tacrolimus e a ivermectina. A ivermectina, até ano passado, a gente só conseguia fazer ela manipulada, mas esse ano, a Galderma trouxe pra cá e a gente consegue com o nome comercial de Solantra e dá bons resultados, principalmente porque trata o demódex foliculoro. Na terapêutica oral, o uso da tetraciclina, a doxiciclina, eu particularmente gosto muito da doxiciclina, na dose de 40 miligramas, uma vez ao dia, fazer por três meses. Estudos científicos, eles mostram uma segurança contra a resistência bacteriana dessa dosagem e o tempo. Então, você consegue prolongar esse tratamento da rosácea com essa dosagem de 40 miligramas por dia. A minociclina também pode ser usada, a limeciclina, a isotretinoína, que é o Rakutan, nas mesmas dosagens que a gente faz pra acne, a claritromicina e a azitromicina. Também o tratamento da rosácea, a gente pode fazer uso do laser, dos lasers que tem como cromóforo principal os vasos, isso pra melhorar as telangiectasias, pra melhorar o eritema. O laser de CO2, ele pode ser usado para o tratamento do rinofima. A luz intensa pulsada, eu gosto muito pra tratar o eritema, a telangiectasia. Geralmente, a gente faz um protocolo de três sessões, uma vez por mês, com bons resultados, mas esse paciente tem que fazer manutenção depois, porque como é doença crônica, ela acaba voltando algumas telangiectasias, voltando até o eritema. E o tratamento cirúrgico pro rinofima, principalmente a eletrocirurgia. Essa foto aí é a foto de um trabalho científico no qual ele mostra o resultado da luz intensa pulsada no tratamento do eritema e das telangiectasias pra rosácea grau 1. Essa aqui é uma paciente do doutor Alberto, com rinofima no nariz. Aqui a lesão nesse momento aqui tava até com processo inflamatório. Você vê a hipertrofia, a nodosidade, a irregularidade dessa região, deformando o nariz. Foi feito uma eletrocirurgia nessa paciente com aparelho evitronic e usado a alcinha circular. Esse aqui é o pós-operatório imediato da eletrocirurgia. Deixa cicatrizar por segunda intenção. Essa região do nariz, por ser uma região rica, que tem uma grande quantidade de folículos pilosebáceos, ela tem uma regeneração muito boa. Esse aqui é o pós-7 dias de eletrocirurgia do rinofima. Esse é um pós de 15 dias e esse é o pós de 30 dias. Você observa a melhora daquela região, a retirada daquela deformidade e como essa área ela cicatriza, ela regenera muito bem. Esse paciente é um paciente jovem com rinofima até acentuado pra idade dele. É um paciente do hospital universitário aqui de Maceió. Você observa como deformou o nariz do paciente, os nódulos, a irregularidade, a fibrose. Esse aí é o pós-imediato da eletrocirurgia. pós-imediato ainda. Deixa cicatrizar por segunda intenção. Essa é uma foto que ele mandou pra gente com sete dias pós-eletrocirurgia. sete dias pós-eletrocirurgia. Essa é a foto com quinze dias pós-eletrocirurgia. Essa foto aí já é com trinta dias e ele segue enviando fotos pra gente, mas com uma melhora muito importante, uma regeneração quase que completa. Obrigada a todos. Eu tô aqui à disposição se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta. Muito obrigada, doutora Jaqueline. Foi uma aula muito boa mesmo, bem esclarecedora, bem didática. Eu acredito que todos acharam o mesmo. tivemos apenas uma pergunta, se surgir mais alguma eu falo depois. Mas a que tivemos agora foi se existe alguma contraindicação pra cirurgia plástica na face de pacientes que tem rosácea. Não, não tem contraindicação, só se ela tiver uma fase muito inflamada com processo inflamatório que deve ser tratado primeiro com antibióticos e depois ele tá liberado pra fazer a cirurgia. Certo. Então, eu queria agradecer novamente primeiro em nome da Liga, em nome do curso e em nome da doutora Znaia que é a nossa coordenadora. Queria dizer que a nossa Liga tá aberta pra mais parcerias, pra qualquer outra colaboração que você quiser fazer com a gente e pra tudo mesmo. Muito obrigada, foi ótimo. Eu que agradeço o convite, espero ter ajudado vocês, esclarecido, ensinado alguma coisa pra vocês hoje. Com certeza. tchau, vamos agora passar pra doutorizadora, ela já tá pronta pra gente começar. Vou apresentar a primeira doutorizadora, ela vai trazer pra gente hoje o tema acne, a gente sabe que é um tema muito recorrente nos ambulatórios, né, que os pacientes procuram. a doutorizadora é médica dermatologista pela SBDB, graduada em medicina pela Universidade de Pernambuco, PE, tem residência médica em dermatologia pelo SUS, hospital do SUS, Otávio de Freitas, em Recife. Então, assim que a doutorizadora puder começar, a gente fala e da mesma forma as perguntas vão ser lidas ao final. Tudo bem, doutorizadora? Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu realmente agradeço o convite de passar de mais uma aula da LADERN, que foi um prazer de, acho que foi no período de junho, uma aula que a gente fez, e sempre é bom interagir com vocês. Eu só estou com dificuldade de fazer dar o de que vocês vão ouvir. Obrigado. Obrigado. Olá. Oi. Deixa eu ver aqui. Pronto. Estão todos ok? Todo mundo ouvindo? Então, vamos lá, pessoal. Qualquer coisa, acho que dá para interromper, porque a gente fica na dúvida se está tudo ok ou não, né? Mas, deixa eu aumentar aqui, deixa eu colocar uma tela cheia, né? Então, vamos lá. Tchau. Tchau. Obrigado. Obrigado. Gente, nós estamos só ajustando a transmissão, poucos minutinhos a gente já começa, tá bom? É só alguns detalhes mesmo, para a doutorizadora conseguir ajustar tudo direitinho. Qualquer dúvida podem mandar aí no chat. Obrigado. 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 Pessoal, conseguem me ouvir agora? eu consigo visualizar o slide, perdão, pela, pela, esse, esses arranjos. Ok, então vamos lá. Bom, é um prazer falar sobre esse assunto, a acne, né, é uma das dermatólogos mais frequentes nos consultórios, ainda que nem consultório particular ou público, mas é uma doença muito fatorial, que tem uma soma de fatores para o seu desenvolvimento, é de comportamento crônico, que a comércio, como todos sabem, é a unidade filocebática. E aí, ela tem um pico de incidência na adolescência, bem todos sabem, de uma forma mais precoce, mais persistente, e o sexo masculino tem um tratamento um pouco mais tardio. É de alta prevalência, como todos sabem, dependendo da etnia, da raça, e alguns estudos que mostram muita influência genética, como nós vamos ver adiante, a respeito do risco de desenvolvimento de acne, principalmente após 25 anos de idade. Existem alguns estudos mostrando que antecedência familiar de acne após 25 anos aumenta 25% o risco do desenvolvimento de acne na adolescência. E isso gera um grande impacto no psiquiococcial. Eu costumo dizer que a acne leva a estresse e o estresse leva a acne. Com relação à etiopatogenia, é muito importante entendermos, porque é nesses pilares que vamos estabelecer o plano terapêutico. Então, a acne, ela tem quatro pilares no seu desenvolvimento e elas ocorrem de formas simultâneas. Não é que um pilar leva a outro para o desenvolvimento da acne. E não é necessariamente esses quatro pilares acontecendo. Então, um dos pilares mais importantes é o distúrbio da terapimização folicular. Existem indivíduos que têm uma tendência maior a ter essa proliferação aumentada dos terapinócitos, dos corneócitos, do ducto, do ducto da unidade filicebata. E acontece que esses corneócitos, eles têm uma coesão maior e, com isso, faz um tampão córneo mais intenso e leva à obstrução. A produção do cedo é um pré-requisito. Então, nesses indivíduos, tem uma tendência maior a hiperseborréia e na sua, não só na sua quantidade, mas também na sua qualidade. O outro pilar é o aumento da colonização bacteriana no pulículo. Nós sabemos que na nossa flora bacteriana, na flora antimicrobiana, a gente tem a participação de pacotopoal, do pacotimidapenato, que é o cedo principal, e a malacéia. mas, principalmente, a colonização vai ser o paciente da FEMAC, como o processo da inflamação, e a liberação do mediador inflamatório. Existem alguns indivíduos, os que têm mais predisposição de desenvolvimento de ACM, a desenvolver uma sensibilidade, um aumento de sensibilidade dos receptores tolites e na liberação da interlefina 10, como a gente vai ver adiante. Então, é importante a gente entender a composição do sebo. É provisível para a gente ter uma barreira de proteção que faz parte. Ele é composto de 57% de glicéridos, compostos pelos glicéridos e glicéridos, e com os ácidos graxos níveis, 26% de estres de cera e escaleno, e 3% de estres de colesterol, assim como colesterol propriamente dito. Mas, o que importa nessa composição, para entendermos, é que os gestos de estres de escaleno são produzidos, essencialmente, pela glândula sebácea. E, nos indivíduos que têm ACM, eles vão ter uma quantidade mais predominante desses dois componentes. Existem alguns estudos mostrando que a quantidade reduzida do ácido linoleico ou linoleato está bastante reduzida nos pacientes que têm ACM e isso favorece um estado de hiperteratinização. Então, é um componente importante a nível de entendimento. A colonização do próprio antibacterial ACM, ele vai estar aumentada, mas o que tem de principal ação dele é que ele é capaz de produzir diversas enzimas, entre elas protease, dialuronidase, lipase, e essas enzimas acabam hidrolizando os triglicéridos do cego, liberando mais aços graxos livres, né, e isso agrega o folículo, né. Então, ocorre até uma linha do próprio folículo. O ação hormonal, existe o controle hormonal das glândulas sebáceas, tem os receptores, e nas glândulas sebáceas também tem as enzimas, que são responsáveis pela conversão da testosterona, nas suas formas combativas. A forma combativa principal é a nível de testosterona, como vemos por aqui, a conversão é realizada pela 5-alfa-reeducado, e a 5-alfa-reeducado em um, né, e é um metabólico, é um metabólico da testosterona que chega a ter 5 a 10 vezes mais potência de ativar a glândula sebácea do que a testosterona. Aqui é uma ilustração sobre a formação da acne não-inflamatória para a acne inflamatória, como a gente vai ver adiante na classificação do diagnóstico. Mas só para entender de uma forma prática, que foi um recorte que eu fiz do tratado de dermatologia, do DELDA, e a gente vê o comedão precoce, como é que começa com aquela hiperperatimização, a gente tem o aumento da coesão dos corneócios, e aí começa a estimulação também da produção aumentada do sebo, e o comedão tardio é o aumento cada vez mais dessa terapina desse sebo, levando a criação de uma obstrução maior, e até que ela começa a se inflamar, começa a surgir os mediados inflamatórios, o aumento da colonização do toxino-bactério-áceos, favorecendo mais ainda esse processo inflamatório, e até que o momento faz a formação do nódulo, e esse nódulo é bem inflamado, bem inflamatorado, surgindo áreas mais extensas, a gente pode até fazer abscessos, e faz essa rotura da unidade que você passa. Então, o que a gente tem de idade, que eu quero entender, é que a acne, a gente divide em muitas situações, as lesões inflamatórias e as lesões inflamatórias. As lesões inflamatórias são os micro comedões, que são as lesões pré-culturas da acne. A gente diz que os micro comedões, eles são marcadores de desenvolvimento de lesões inflamatórias, que são os dois, três anos no máximo, e se não fizer o intervento, são os terapias que poderá atualizar as lesões inflamatórias. Os acolhedores inflamatórias, não são os comedões fechados, mas os comedões abertos. Fechados com aquelas capas brancas, com pele, né, e os comedões abertos é quando a gente vê aqueles pontos pretos, e é devido à dilatação do ósseo folicular com a saída da queratina, que oxida, e se nós colocarmos a lâmpada de uso, nós vamos visualizar uma coloração de uma cor mais trilares, que é justamente a porfirina do próximo baciário átomo. E as lesões inflamatórias são as lesões elementares, compostas pelas tábulas eritematórias, cústulas, nódulos e até mesmo abicentes, que podem coalescer fazendo sístulas. Então, para o diagnóstico correto, a gente consegue uma classificação simplificada do grupo latino-americano, de estudos da acne, que é a acne comedoniana, que é a grau I, que normalmente a gente fala assim, que é composta, que é composta predominantemente pelos comedões abertos e fechados, mas que também pode ser tábulas e cústulas, e é bem localizado, principalmente no centro médio espacial, né? Nariz, pronto e medo. Então, aqui é um exemplo de uma acne comedoniana, quando fazemos esse estiramento, visualiza bem os comedões fechados. Aqui também é uma acne comedoniana, que tem predominância de comedões abertos. A acne grau II é a acne tábulo cústulosa, que é composta predominantemente de lesões inflamatórias, que são as tábulas, as cústulas, e também a presença de comedões numerosos. É bem comum na tácula, mas também pode ser em áreas como o tronco. E a acne nódulos cística é a presença de nódulos, de cústulos císticos. Na verdade, císticos que se formam, preferimos falar que são císticos não verdadeiros, são nódulos inflamados, por isso, falando sobre esse termo que se ouve cístico. Mas que também visualiza-se comedões, tábulas e cústulas na tácula no tronco. Visualizamos aqui um exemplo de predominância de tábulas eritematórias, alguns nódulos. E sobre a classificação das varianças, nós temos a acne com globato, que são as varianças graves. É uma variante que tem uma diferença de vagas eritematórias, com uma transformação de novos... ...que está em drenado, que está em drenado, que está em drenado, que está em drenado, pode fazer caminhar os testes, fazendo cístulas. E o que diferencia da acne fulminante, que eu vou falar daqui a pouco, é que não tem a presença de manifestações existentes. Aqui é um exemplo da acne com globato, que é uma cicatrização de tendência celoideana. Acomete muito também o tórax. E a acne fulminante é uma forma rara, mas quando acomete é mais frequente nos homens jovens. De início súbito, ele pode acontecer tanto durante um tratamento, como fora de tratamento. Pode acometer em uma forma inicial de acne. E tem como característica ela é de úlcero, hemorrágica e até mesmo neprótica. Isso é uma pregaminância muito maior no tórax e na face. E é associada com o tom assistente, que é esse o diferencial. O tórax desenvolve uma foliartrite, astemia, febre. Desenvolve também legões, manifestações óxias, que é como se fossem legões líquidas. Simula até um ósseo amelíquido. Apesar de ter esse nome, que é a pústica, né? A acne fulminante, ele tem uma boa boa lógica quando se faz a intervenção adequadamente. Então, para a gente ver, esse paciente com a acne fulminante, um legão negro, úlcero crostosa, né? Algumas já com crostas mais placas, com novos pailes fundos, né? Apesar de nutricultura. E existem essas variantes também, que vale a pena falar, sobre a acne ao natal. Que acontece nos primeiros 30 dias de vida, geralmente é mais comum na segunda semana de idade. Desaparece no período de 3 meses, no máximo. Não confundir com a forma que a pústula óleicefálica neonatal, que é um tipo muito próximo da acne neonatal, por conta da prece de pústula, mas é devido à colonização da malastéria. E é devido à produção de uma seborréia maior, e devido a todos os hormônios maternos circulantes, ainda não recém-nascidos. A acne infantil, a comércio até os 10 anos de idade, pode significar um desequilíbrio hormonal, geralmente envolvido isso em 2 anos, não tem retos vivos. E pode ocorrer devido à estimulação transplacentária da adrenal. Tem alguns que estão mostrando que isso está desequilibrado à acne grave na adolescência. E essa acne, que a gente encontra muito no consultório, é a acne escoriária das mulheres adultas, que há uma intensa manipulação das lesões. Isso na face, na área, e provoca uma intensa implementação coli-inflamatória. Como é que a gente tem umas lesões meio de garras, né? Então, é importante essa manipulação. Essa complicação que vocês estão vendo aqui na imagem, é uma edema facial, que a gente dá o nome do Ense-re-Morti-Ram. É devido a uma complicação de inflamação crônica persistente, que de certa forma, ocorre uma destruição da elastina dos vasos, simula o impacto e atrapalha essa drenada. A situação de cedera de partibólis está dando a discussão da linha médica facial e da energia de malária. E o externo do tratado não é tão importante. Então, vale a pena identificar para todos saberem que tem essa complicação. Então, com relação ao diagnóstico clínico, não tem nenhum exame de complementar para isso. Entendimento das leis elementares, de fazer o diagnóstico diferencial com algumas situações que podem parecer acne. Por exemplo, a acne comedoniana entra como diagnóstico diferencial, a múmia, né? Múltiplos mínimos, alguns trigomas, tricotriceligomas. A acne inflamatória também entra como diagnóstico diferencial, uma rosacea, papo, tuculosa, e terapos pilar, ímpos miliados, caminados na face. E a acne natal, como eu citei, entra como diagnóstico diferencial, a postulosa, a múmia natal cefálica, a miliária rubra, a hipertensidade de sebácia. Aqui são alguns exemplos de diagnóstico diferencial, que são primeiras imagens. São múltiplos mínimos que podem confundir com acne com a medoniana. A gente tem essa outra foto, que é o diagnóstico de ciringomos, que são os tumores que podem confundir com a medoniana fiborífera. E aqui é a hiperplagia de sebácia, que também entra no diagnóstico de acne. E aqui são cicloadenômicos, que são encontradas em uma situação de agência neurodermatológica, que é a epilônia. Com relação ao ponto de vista do histopatológico, o que observa-se na imagem é um interdianulose, bem exuberante. E nos comedores fechados, se observar a extensão da estrutura folicular, com vários débitos de óxido, que vão com a rosa, né, e pressa de bactérias. Quando os comedores são abertos, a gente deve observar os óxidos foliculares bem amplos, pode ter já um filtrado celular mononuclear. E, de acordo com a progressão da lesão, aquele epitério folicular vai se estendendo, que ocorre ruptura do conteúdo físico da derme e ocorre ainda aquela reação inflamatória com o reflutamento neutrópico. Podemos fazer até uma reação inflamatória do físico com o fisco e do corpo físico. Então, com relação ao tratamento da acne, entendendo sobre os pilares da epilopatologia, temos como tratar esse tratamento mais adequado para ter o melhor sucesso de reforço. Então, o objeto de finalidade tem que tratar precocemente. Então, indecidentemente da idade, para que se abrirem as sequências? Muitas vezes, na verdade, cerca de 90% dos pacientes procuram a primeira consulta dermatológica com relação à acne já com cicatriz. E isso gera os estudos de psicossociais consequentes. Então, os princípios do tratamento, a gente fazia a correção desses pilares. Então, corrigir a interferatimização folicular, diminuir a atividade da glândula sebácea, diminuir a população do topo milbastério ácimo do folículo, e diminuir, logicamente, o processo inflamatório. Então, o que a gente vai optar vai depender da intensidade e do tipo da acne. Então, a acne leve, a moderada, optamos para tratamentos todos. Então, as dobras de primeira linha são os retinóides, que realmente inibem a formação e reduzem a atividade da hiperkeratimização, ou seja, dos micro comedões. Também tem ação anti-inflamatória e normaliza aquela desclamação da hiperkeratimização, melhorando não só tudo isso, mas o delivery, a entrega, a penetração de outras drogas que podemos associar aos retinóides. As opções de retinóides, é a retinóide, que é o primeiro retinóide produtivo, os derivados da retinóide, que é o Adapalim, aí tem a retinóide, que vamos falar mais tarde, mais aviante, e o caroteno que não é comercializado no Brasil. As opções são essas, de creme, a gel, e de diversas concentrações. Essa forma micronizada é a forma que temos para reduzir o efeito irritativo que a medicação pode fazer, que pode arrumar aqui se contato com a medicação primária. O peroteno de ivaíla é um excelente agente antimicrobiano, que tem ação anti-inflamatória, tem uma leve ação com o medonista, porém não é esse o foco dele, e ele não exerce ação, não tem ação na produção dos seus. Ele tem um excelente eficácio quando é associado a outros profissionais, que eu estou fazendo a medicação aqui, quando é associado a outros profissionais, tem baixo custo, e tem algumas resistências bacterianas, porém é uma medicação que tem alguns defeitos adversos, por causa da retinóide, uma certa aplicação relatada pelo paciente, uma descamação, E o cuidado que temos para orientar o prescrever é que ele pode manchar, clarear as roupas e os cabelos. Os antibióticos tópicos, eles moram nas lágrimas inflamatórias, essa é a sua principal indicação. Temos a eritromicina, a 2% a 4%, a quinta da micina também de 1% a 2%. E a duração do seu uso é em torno de 6 a 8 semanas, em média mais ou menos isso, geralmente associado a outro ativo, evitamos o prescrever de forma isolada. Os efeitos adversos são mínimos também. O ácido da violação é uma excelente opção para a acne, papo postulosa, porque ele tem uma ação anti-inflamatória e tem uma ação de reduzir a população bacteriana. É uma excelente opção para alguns casos de pacientes com, por exemplo, gestão. Aí a gente tem como opção gel e trem, né, essas concentrações. A grande questão é que ele não atinge a atividade da glúgula sebácea, ela não faz uma, ela não suprime a atividade suborreta. O ácido calicílico tem ação comedolítica, né, uma lei da ação comedolítica também está dependendo da sua concentração. Ele já era indicado como ajuste de limpeza, associado com sabonete, no gel de limpeza, em alguns hidratantes, né. E o tratamento extenso, os antibióticos orais, começando por eles, é uma excelente opção associada com o uso concomitante de algum ácido tópico. Então, os antibióticos orais, eles vão agir naquela acne inflamatória moderada grave para que façam a atenção com o cabelo e anti-clamatório. Acho que a primeira, é, são as primeiras drogas de gestão, porém, tem aonde eu estou mostrando algumas resistências. Aí, para me ensinar, no seu formato de espiarato, é uma opção para pacientes gestantes, para pacientes que estão de lactação, e crianças, né, principalmente abaixo de, a criança entre 8 e 12 anos. E outros macrolíndicos, como a aditromicina, que pode se fazer, de forma off-label, a pulsoterapia. A SUPA também é uma opção quando você tem outras escolhas, né. Ele indica que o uso de 4 a 8 semanas não dá em monoterapia também. Os exercícios de adversos, geralmente, os pacientes relatam algum mal-estagastro, uma despecia, mas que pode ser otimizado, né, em termos de medidas liberais. A terapia hormonal é indicada quando a gente tem alguns distúrbios menstruais e fociados ou quando a gente tem uma necessidade de contracepção. Mais tarde, adiante eu vou falar dos slides, algumas situações de diálogo envolvido com o estado de hiperandrogenismo que a terapia hormonal entra como um pilar de tratamento. Mas a gente utiliza a terapia hormonal para encargonizar os exercícios antigos andrógenos, que é das células sebáceas, e também para os nossos foliculares. Os estrógenos, quando tem alguns estrógenos na terapia hormonal, um dos anos concessões combinadas, sabemos que eles provocam a produção, pelo fígado, da globulina carregadora dos hormônios sexuais masculinos. Então, com o aumento dessa globulina, temos menos testosteronas circulando, incluindo menos ação do andrógeno na glândula sebácea, assim como também nos corneófos foliculares. Então, com o índice do bionético, principalmente nasce da melhoria do bionético, tem sinais de transição do mesmo. Um dos outros orcandrógenos, que é bom indicado a chamar de transitação, são a cetapia psicotrona, a etimulatona, a metformina, no caso, muito bem indicada na síndrome do avalho folicístico, a futamida que está prospeita, não se transpiremos mais, na verdade, eu nunca fui dessa época de prescrever, e ele tem ação exatamente no receptor da glândula sebácea com relação ao andrógeno. E o retinoide oral? O retinoide oral, que é a hidotretinoína, ele tem uma ação nos quatro pilares, mas o principal pila de ação vai ser a redução da atividade da glândula sebácea. Ele normaliza a creativização muscular, e também o que é o que é o bactério, o que é o bactério ácido, que é a atividade anti-inflamatória. É uma medicação que ela foi produzida em nada que eu aconteça, mas só em nossos 93 no Brasil é que tem produzida. A gente tem um objetivo de que o paciente faça uma dose cumulativa total entre 120 a 150 miligramas por tiro, e calculado de que se passa de 0,5 miligramas a 1 miligramas por tiro no dia, e dá um período em torno de 1,5 miligramas. Durante a sua prescrição, os defeitos colaterais são muito bem esclarecidos ao paciente, principalmente com relação ao ressecamento das mucosas, e essa feirinha, essa cheirosa, é um marcador de que a droga está sendo absorvida. E desviar com relação à deslicidemia e, logicamente, a questão da gestação. A gente orienta que o paciente diminua a ansiedade daqueles resultados, que a gente chama de efeito indarela. A gente passa a exoterapia e o paciente gera com ansiedade e cresce a bom logo, mas é importante dizer sobre esse efeito plerápio, que acontece nos primeiros dois meses até o terceiro mês, quando ocorre uma externação das lesões da átina. Então, é até imprecisível que antes de ir para a doença, 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 a doença e o jejum, e, logicamente, beta, para as mulheres na idade fértil. A quantificação absoluta é a gravidez, que, logicamente, todos sabem que tem um alto poder teratogênico, uma ação na hidrogênica, que pode levar no malice transfaciais, alterações de disponibilidade central, cardiovascular, entre outros. Então, é obrigatório que antes de iniciar a ultracinoína, que se faça a contracepção nas mulheres na idade fértil, com dois métodos contraceptivos. iniciado um mês antes do tratamento da hidrotracinoína e mantido até um mês depois, após o término do tratamento. Existe essa discussão, ainda existe hoje, com relação ao aspecto controvérsio do risco de depressão, ideação suicídio, do paciente que faz uso da hidrotracinoína. Então, é o que a gente percebe no consultório, as mães já chegam para a gente, quando é um paciente adolescente, acompanhado da mãe, sobre esse risco da depressão. Então, tem um viés sobre que há quem já leva esse embotamento acertivo, já um paciente já tem uma baixa autoestima e algumas pessoas mostrando que alguns pacientes tiveram essa repercussão com o distúrbio do humor. Então, é bem controverso sobre isso. As recaídas podem acontecer após o término de tratamento, se você tem 20% de casos, pode necessitar de retratamento. Sobre o tratamento na acne insulinante, se o paciente não estiver em uso de hidrotracinoína, o que se faz é corticóide sistêmico em torno de 2 semanas e depois adiciona a hidrotracinoína em dose baixa. E se o paciente estiver em uso de hidrotracinoína, nós diminuímos a dose, se tiver a dose mínima, faz uma associação com corticóide de 2 a 3 semanas e depois retirar o corticóide e manter a hidrotracinoína até completar o tratamento das lesões. É um problema muito bom, mas o que os meninos podem fazer com ele? Não importa. Aqui é o quadro. Eu acho interessante esse papel. e ele fala que deve ser a primeira linha, a primeira linha da acne e o tipo de acne. E há bastante luz que, por exemplo, na acne comedoniana, principalmente na acne de comedon diabetes, é importante fazer, comedon fechado, fazer também a gestação do comedão. Alguns casos podemos ter a presença de nós, como se fossem cícitos, que é necessário fazer o corticóide para a lesão intestinal. E tem que ser que se solta a gente que a acne, por ser uma doença crônica, precisa de acompanhamento, precisa da manutenção. Então, a gente chama e faz aquele... Ele acompanha a mim. Então, a gente chama e faz aquele ataque. Entre aspas, né? E é impossível a gente falar de acne e não falar das erupções acmentórias. Vocês conseguem me ouvir? Pode continuar, está dando para escutar. Vou botar aqui a tabela. Só para vocês visualizarem, a tabela que tem o catálogo da dermatologia, que é do pessoal criado. Eu achei bem interessante, bem prático. Eu acho que quem está acompanhando o ambulatório, vale a pena ter essa tabela. Mas, enfim, é só para ilustrar. Então, falar de acne e não falar de erupções acmentórias de uma forma mais prática não é muito... É ineditável, né? Então, o que que diferencia as erupções acmentórias de acne? Lógico que também são dermatólogos foliculares, para que os atores se acmentam a acne no lugar, mas elas são causadas por algum contato de alguma distância com a pele e alguns agentes que sempre podem ser excretados nas gângulas sebáceas, e são muitos medicamentos. E é uma erupção que também ajuda também os polígios e o sebáceas, mas o que chama a atenção é que as lesões elas já são de imediatamente inflamatórias. A gente está aqui exatamente nisso com relação a acne no lugar. A adição acne no forma acontece de uma forma súbita é uma evolução aguda a um máximo subaguda a comércio de qualquer faixa etária que tem um padrão monomórfico, um padrão exterminado, inclusive até em áreas mais extensas, como o tóra, o braço, o suco, o coxo, do que a gente não há com a metodologia, a maioria das vezes não há comércio. E quando você retira esse méxico causal, ocorre regressão das lesões. Então, elas podem acometer qualquer área, principalmente o par, o tronco, varia de fábulas, adicomatose, a púlula, o sinólogo, o diagnóstico também é simples. O tratamento principal é que a parte do agente responsável tem que ter uma identificação. aqui a gente vê um padrão bem monomórfico, é bem característico, velho, que são aqui, o padrão de fábulas, é extrematório, determinado de forma, é um padrão que contribui na sua identidade. Aqui a gente vê as fábulas, né, extrematório, a gente vê o padrão monomórfico, aqui é um edifício de um edifício de forma de corticóide. Outro exemplo aqui é de uma espápula, com alguma faca, decorrente de uma pós-exposição de bucate aproximado. Então, na realidade, o que chega no edifício é mais erupção, aqui na forma de decorrente de corticóide, início de causa de agente e outras vezes a gente não consegue estabelecer bem a causa. Então, não tem, na maioria das vezes, que é uma espécie porque não há aquele distúrbio da hiperkeratização colicular como naquele lugar. É mais para a expressão da violência das drogas, né, que levam a uma concentração aumentada para o colicular e levam a um efeito citopóxico e provocando essa reação de uma matéria que é fascinada de causa de drogas que precisam fazer a erupção de uniforme com o microcorticoide, o hidalógeno, as vitaminas do complexo B. Agora, por isso da pandemia, que é muito agencial com medicamento, polivitamidos, tratamento de tracopulose, alguns pacientes já eram a ver a erupção aqui na informe pela retorxina e quem faz tratamento de mioterápio também pode fazer essa erupção. O que é que é o trabalho hoje, no nosso tempo, é essa modalidade máxima, que é uma exacerbação da acne que já tem pré-decolução e quem não tem devido a única qualidade das máscaras, contribui para esse abatamento entre ácidos e as unidades que você bate ocorrendo uma obstrução. O que entende é que ocorre um aumento da velocidade principalmente na área da máscara e aumenta com isso o acúmulo desse óleo, dessa extração, do suor e aumenta a colonização bacteriana favorecendo o microbioma para o desigualdade da acne. Então, as orientações nesses casos é que a gente mantém a pele adequadamente utilizada, trocar as máscaras com mais frequência e usar de preferência máscaras de algodão para que essa expressão e esse bloco tenha absorção no perfil e o tratamento também basear no tratamento de atos divulgados. Existe a modalidade da adição de forma e laiconiótica devido à impregnação do colímpico por substâncias insolúveis como as graxas e isso pode levar a uma infecção secundária. Então, o sujeimento é facilito pelo uso do vestuário e pregnação do olho. Poder fazer que o canseário está aberto de exposto e os olhos do corpo produzados de petróleo são bastante causadores disso. E eu vou saber como é que é que é o automóvel da adição do ácido que é devido à expulsão do carbono são acorados e, de fato, a identidade de predomíncia é uma predominância de comedões abertos, né, enquanto esse trocamento de aromáticos clorais com condutores elétricos, isolantes, infectivas, infecidas, e pode desenvolver algumas semanas do contato. A comece também a face, qualquer região do contato, né, inclusive até regiões escrotal, e varia de comedões amóveis também. Pode deixar ficar como acontece tudo, né, como erupção mesmo. E a prevenção, exposição, equilata, também, como se estivesse tratando a acne vulgar mesmo, com retomóides tóxicos, orais, ou antibióticos. A acne cosmética é muito frequente no nosso consultório, existe alguns cosméticos com distante comedogênica, entre elas o ministrato de isopropil, que é o molhente, que pode se adicionar nos cosméticos, o próprio endicol, que é, pode estar presentando os paciários, com as membros de efeito que tem bastante maquiagem. E a acne da mulher adulta, ela pode também, a como tem formato de medicamento. Aquela acne que é a acne cardíaca, com essa mulher após 25 anos, e pode estar associada alguns estímulos de hiperandrosinismo em torno de 40%. Então, ocorre o pregamento de lesões no peso inferior da parte, pode descer para a região cervical. Em nesses casos, a gente investiga algumas anormalidades alvarianas ou adrenais, investiga o estudo hormonal e metabolismo mais exacerbado. Geralmente, esses pacientes, elas podem ter uma atividade maior da futebol de medicamento, um aumento da atividade hormonais, da glosebato, terapimóticos, e também o estudo na inmunidade ináptica favorece aquela inflamação do imediato, aquela liberação do imediato. e pode também estar associada a a e a a e também pode estar associado o estudo hormonais na área da olhada como sindomia andrem andrem abrem mensal ou fundando de ficha. Pronto, pessoal, é, uma falada em relação a aerosol que me fonte eu achei que fosse necessário, ok? Qualquer dúvida, vocês vão ficar bem à vontade até o final. muito obrigada doutora Isadora, como sempre a gente já tinha tido a experiência de ter uma aula com você e muito boa, muito esclarecedora, é, acho que tem muita gente que gosta desse tema, que se interessa por ser um tema tão frequente, é, queria agradecer em nome da Liga por mais uma participação maravilhosa, por toda essa colaboração, em nome da nossa coordenadora, professora Isnaia, a gente agradece bastante mesmo e convida para próximas, né, sempre que puder ter essa participação ótima na nossa Liga, foi muito bom mesmo, muito obrigada. E aí, eu anotei algumas perguntas aqui, eu vou ler e aí você responde, certo? A primeira pergunta foi, como diferenciar a rosácea maculopustulosa da acne? É pra mim, né, Ana Clara? É que cortou quando você falou. Cortou? Como diferenciar a rosácea maculopustulosa da acne? Na verdade, acho que eu quis dizer assim, a rosácea maculopustulosa da acne, né, maculopustulosa. Realmente, é um diagnóstico bem clínico e a gente procura outros signos da rosácea, como a ruborização que é bem clínica, os fatores de piora na busca pela anamnese e sobre a pele sensível, geralmente a pele rosácea é uma das peles mais difíceis, elas não toleram qualquer cosmético, existe toda essa anamnese que é muda. E o olhar clínico, a acne, ela tem um certo polimorfismo, você flagra com medão, você flagra com úscula, na rosácea ela parece que tem um padrão só mais maculoso, mas tem um pouquinho que faz tudo da intensidade. Então, o diagnóstico clínico é trem de olho e a anamnese também bem coletada. A segunda pergunta, deu sim, com certeza. A segunda pergunta, durante o tratamento da acne, já pode ser feito algo para evitar a cicatriz acneica? É, o principal tratamento, o principal ação para evitar a cicatriz é aquele tratamento precoce, isso é o melhor remédio. mas uma vez instalada a cicatriz, a gente tem um grau de fibrose ali na derme e infelizmente a fibrose a gente abre com o procedimento. Então, o melhor tratamento que pede para a cicatriz é o tratamento precoce. Com certeza. e por fim, eu acredito que seja a última pergunta, se alguém tiver mais, podem mandar no chat agora. Vou até mostrar ela aqui, em caso de eritema com o uso de tratamento tópico, deve-se suspender de imediato? Sim, um eritema que chama atenção de um paciente clarecido, geralmente, quando passa algum tópico, algum medicamento tópico, a gente já faz uma orientação sobre os adverços que são possíveis acontecer. Se um eritema chama atenção, a gente pede para fazer aquela suspensão e retornar em torno de 48 horas e 72 horas depois e observar novamente se haverá aquele eritema. Mas se um eritema que tem acompanhado com edema, com prurígio, com ardor, a gente pede para se entender também e retornar ao computador. Entendi. Só tem mais uma perguntinha, peraí, que eu vou pegar ela aqui para te mostrar. Certo. Ela ficou mais para cima no chat. Não, eram essas mesmo, está certo. Eram só essas perguntas nesse bom, pesquisador. Só para complementar sobre a tolerância do tratamento tópico da acne, como eu tinha aqui, a gente esclarece sobre os exercícios adversos. E é esperado que, por exemplo, no mundo do perófilo, do agilha, de algum recidólogo, se passa com algum eritema, que imagina não só na questão da unidade que não se bate, mas também da exerção. acontece uma ação da terapiação. É uma coisa que é esperada. É preciso saber qual é o problema, né? E isso no paciente que não está destruído, ele vai achar que é uma alergia. mais alguns dos tópicos, eles podem falar em contato de terapiação? Deu uma travadinha. Deu uma travadinha agora no final, é. Agora voltou. Pronto. Sobre essa questão do eritema. Eram só essas perguntas mesmo, queria agradecer mais uma vez, muito obrigada. Foi uma aula realmente muito boa, muito completa, uma ótima apresentação. Agradecer a todos os participantes que estiveram aqui conosco e convidar para os próximos dias do nosso curso. Muito obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau.